Música Puxar Tua face é preciso Deus Quando a gente não sabe o que está concorrendo Puxar Tua face é preciso Deus Puxar Tua face é preciso Deus Agora é o momento de se humilhar E buscar a face de Deus Nessa hora que a gente vai se encontrar Puxar Tua face é preciso Deus Agora é o momento de se humilhar Puxar Tua face é preciso Deus 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 Quando a gente não sabe o que está concorrendo Puxar Tua face é preciso Deus 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 Pra ela de corpo é tão exugida Revestido de poder equipar Com as armas de grana Não parar de orar Não parar de acordar Não parar de confetizar Não parar de interceder Não parar de vigiar Não parar de lutar Não parar de sonhar Não parar de desistir No chamar Não parar de lutar Não parar de adorar Não parar de confetizar Não parar de exigir Não parar de lidar Não parar de lutar Não parar de sonhar Não parar de desistir Nãoatorze Não parar de desistir Quando a mudar Amém.